Fala galera, beleza? Está começando mais um Master Semanal, o seu jornal de notícias da PokéX Games. E vamos começar o vídeo com uma frase inspiradora galera, vamos lá. Não basta você ser bom, você precisa ser outro nível. Vamos começar mais um Master Semanal. Vamos lá pessoal, nessas últimas semanas a equipe trouxe o evento de Halloween, onde você precisa salvar canto dos Pokémons Fantasmas. O evento ficará disponível até o dia 18 de novembro, então se você não participou ainda, corra e participe. E se você já participou, use os comentários aqui embaixo para dizer o que achou. Também tivemos um Spotlight explicando sobre a profissão estilista. E se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E no dia 7 de novembro, tivemos algumas instabilidades em nossos servidores. Devido a um bug da última atualização, a equipe teve que desligar todos os servidores para evitar um grande problema. Sei que é chato galera, mas às vezes acontece. A equipe pediu desculpa e logo os servidores voltaram a ficar online. Vamos lá pessoal, falar de Brotherhood. Onde aqui no servidor Gold, tivemos o player Nessil, que tirou um X-Strafe e um X-Vitality. Também para o servidor Gold, tivemos o player Bugha. Ele tirou um X-Poison e um X-Experience. Pulando para o servidor Silver, tivemos o player Jack Grande. Ele também tirou um X-Poison e um X-Raste. Também tivemos o player Pedro, que tirou um Y-Wing e um X-Experience. E ele pediu para mandar um beijo para o RL dele, Vinícius, que disse que é meu fã. Se o cara é meu fã, então o cara merece. Um beijo para o player Vinícius, só que sem língua é claro né. E vamos ao próximo. E para o servidor Brass, tivemos o player Cronos. Ele tirou um X-Etherne e um X-Alphari. E ele pediu um salve para todos da Print, tudo bem. Um salve para a geral da Print e também vamos ao próximo. Já para o servidor Safira, tivemos o player Sr. Sorcerer. Ele tirou um X-Etherne e um X-Raste. Para o Esmeralda, tivemos o player Fox-D. Ele também tirou um X-Etherne e um X-Defense. Ainda no Esmeralda, tivemos o player Skurred Nice. Ele tirou um X-Poison e um X-Raste. E para o Rubi, tivemos o player Léomito. Ele também tirou um X-Etherne e um X-Raste. E ele pediu um salve para a sua guilde, a Nemelis. Salve Nemelis e vamos continuando. Vamos lá pessoal. Para o topaz, tivemos o player Ariel Champion, que tirou um X-Defense. E o Y-Generation. E ainda no topaz, tivemos o player Brav10, Que tirou um Y-Wing e um X-Raste. E para o Quartis, tivemos o player Kaio Kusanagi, Que tirou um X-Boost e um Y-Kuri. Ainda no Quartis, tivemos o player Daifunca. Ele tirou um X-Acurasi e um X-Coldau. E para fechar no Diamond, tivemos o player Sr. Yagami, Que tirou um X-Etherne e um X-Critical. E esses foram os players que terminaram a Brotherhood. Vamos saber agora os ruchadores da semana. E começando aqui no servidor Gold, tivemos o player Fredo. Para o servidor Silver, tivemos o player Jack Grande. E para o Braz, tivemos o player Kronos. Para o Esmeralda, tivemos o player GK Margui. E para o Safira, o player Sr. Sorcerer. Para o Rubi, tivemos o player TNT Games. Para o Cristal, tivemos o player Aicel. E esses foram os players que chegaram ao level 300. E para o Topaz, tivemos o player Brang, Que chegou ao level 350. Parabéns a todos, e vamos saber agora os melhores Cauts da semana. Vamos lá pessoal, saber quem foram os sortudos e os dedicados dessa semana. E começando aqui no servidor Gold, tivemos um Caut de Shani Grime. Quem pegou foi o player Sidoui, com apenas uma Ultra Ball. É isso aí galera, começamos bem, com um Caut de sorte. Parabéns a ele. Vamos lá pessoal, e para o servidor Silver, tivemos vários Cauts. Um deles foi um Caut de Shani Mr. Mime, do player Primo do Primo. Ele pegou o Shani Mr. Mime, com 3 Safari Balls. Também tivemos um Caut de Shani Voltorb. Quem pegou foi o player Januskis, pelo menos eu acho que é isso. E ele pegou com uma Ultra Ball. E naturalmente ele já evoluiu né galera. E ele pediu um salve para a RL dele, a player Capetinha. Salve Capetinha, e vamos ao próximo. Também no Silver, tivemos um Caut de Shani Doutril. Quem pegou foi o player Crystack, com 3550 Ultra Balls. E também tivemos um Caut de Shani Golbat. Quem pegou foi o player Odarving, e ele também pegou com uma Ultra Ball. Pessoal de sorte hein. Vamos agora para o servidor Brass. E aqui tivemos apenas um Caut de Shani Espeon. E quem pegou foi o player Katrick Aaki, com 2293 Ultra Balls. E para o servidor Safira, pegaram mais um Shani Zubat. Quem pegou foi o player Drake Style, com 4 Ultra Balls. E ele pediu um salve para a guild dele, a Stylitin. Salve Stylitin, e vamos ao próximo. Também tivemos um Caut de Shani Electrode. Quem pegou foi o player Rei da Churupita, com 2 Ultra Balls. E ele pediu um salve para o player Bob Chacalo. Salve Bob Chacalo. E eu também vou deixar um salve para o player Duro de Matar, que lembrou de mim na print. Salve. Vamos lá. Também tivemos um Caut de Shani Politold. Quem pegou foi o player Mano Cabuloso, com 2.568 Ultra Balls. E para o servidor Ruby, tivemos um Drop de Old Amber. Quem dropou foi o player Willian. E ele dropou no KS, galera. E no KS, sempre mais gostoso. Solta a música aí. Respire fundo, não fique exaltado. Drop Stone no KS para o Noob e fica boado. E vamos à próxima. E para o servidor Jasper, tivemos um Caut de Shani Raidon. Quem pegou foi o player Todd Taylor, com 951 Ultra Balls. Teve sorte no Caut ainda. Parabéns. E para o servidor Topaz, tivemos um Caut de Shani Voltorb. Quem pegou foi o player Infernal Thiago, com apenas uma Super Ball, pessoal. Além do moleque ter sorte, ele ainda pega de Super Ball. Parabéns. E para o Topaz, também tivemos um Caut de Shani Raidon. Quem pegou foi o player Yuri Gami, com 3670 Ultra Balls. E para o servidor Ametiste, tivemos um Caut de Shani Pinser. Quem pegou foi o player Sedes, com 4 Ultra Balls. E aqui também tivemos um Caut de Shani Reados. Quem pegou foi o player Pato Lins, com 2799 Ultra Balls. E ele pediu um Salve para a Guilde Ink Master. Um Salve para a Guilde Ink Master. E vamos ao próximo servidor. E para o servidor Cristal, tivemos mais dois Cauts de sorte. Um deles foi do player Red Sun, que pegou um Shani Typlosion, com 2 Ultra Balls. E o outro foi do player Daniel Sanchez, que pegou um Shani Voltorb, com 1 Ultra Ball. E também tivemos um Caut de Cristal Onyx. Quem pegou foi o player Badbeard, e ele pegou com 5.084 Ultra Balls. Isso que é dedicação, meus parabéns. E para fechar o servidor Cristal, tivemos um Caut do player Sunga Jung. Ele pegou um Shani Magneton, com 2.998 Ultra Balls. E depois desse Caut, galera, ele está parando de jogar. Ele parou de jogar com esse belo time. Parabéns por suas conquistas, e boa sorte na RL. Vamos à próxima. E já para o servidor Quartes, tivemos um Caut de Shani Mr. Mime. Quem pegou foi o player Asap Neste, com apenas 4 Safari Balls. Parece que esse cara que pegou o Shani Mr. Mime, fez questão de ir no LT de um outro player, que está com um projeto de Shani Mr. Mime, e está com mais de 260 Brokes, avisar que pegou o Shani Mr. Mime, com 4 Ultra Balls. Esse cara foi muito cuzão. Mesmo assim, parabéns pelo Shani. E agora, pessoal, para fechar no servidor White, tivemos mais 3 Cauts. Um deles foi do player Mais o Que? Ele pegou o Shani N'Tales, com 1.671 Ultra Balls. Depois tivemos o player Ganso Onard, que pegou o Shani Stantler, com 3.034 Ultra Balls. Eu vou deixar um salve para a galera do TF da Spartans e da Rondur. Vamos ao próximo. E também tivemos um Caut de Shani Voltorb, quem pegou foi o player Elf Paranoic, com 11 Ultra Balls. Parabéns pelo Caut e parabéns a todos que pegaram seus Shines. Vamos saber agora as melhores trocas da semana. Vamos lá, pessoal. Se você gosta quando o semanal fica longo, esse programa foi feito para você. Pois o semanal de hoje é de um período um pouco mais extenso e tivemos várias trocas. Então, vamos conferir. Vamos lá. E para o servidor Gold, tivemos uma compra de Shani Stantler, mais 28 do player Papai Noel. Quem comprou foi o player Marcoach, e ele pagou um Lucky Charge 5, e mais um Gadevoar mais 45, Infermape mais 0, e mais um Magmar, Wobbuffet, Mantine e Exeggutor, todos mais 50. Na minha opinião, foi uma boa compra, mas poderia ter pagado um pouco menos. Talvez um ou dois Pokémons a menos já seria uma compra um pouco mais justa. Mesmo assim, valeu a pena. Shani Stantler é muito bom. Vamos à próxima. E agora, pessoal, para o servidor Silver, tivemos uma venda de Shani Nantales mais 50. Não sei se vocês se recordam do cara que comprou uma Shani Nantales apenas para dar raid. É ele, galera. Ele se cansou do raid dela e resolveu vender. Ele vendeu por um Heracross, Scissor, Sighter, Exeggutor, Megane, Shani Plume, Castform, Shani Zad, Haldor, Blaziken e Macargo, todos mais 50. E mais 4kk em puro cash. Somando tudo, dá em média 50kk em puro cash. Então, vendeu muito bem, galera. Ele disse que agora o seu objetivo é comprar um Shani Venossauro e adivinha para quê? Para dar raid. Esse cara está de zoeira comigo. Comprar os Shani dos meus sonhos para dar raid? Só pode ser brincadeira. Parabéns pela compra e eu vou deixar um salve para o player Dúlio. Salve, Dúlio, e vamos à próxima. Também para o servidor Silver, tivemos uma compra de Aerodáctilo mais 50. Quem comprou foi o player Lightzinho e ele pagou 34kk em puro cash e mais alguns pokémons mais 50, como Executor, Shani Plume, Scizor, Slowking, Tiranitar, Shani Ditto, Dragonite, Gearados, Skarmory, Kingdra e Trópios. Somando tudo, pessoal, dá uma média de 100kk em puro cash. Eu achei uma boa compra. Parabéns. E ainda falando de Aero, tivemos mais uma compra de Aerodáctilo mais 50. Dessa vez, quem comprou foi o player Carlinhos. Ele pagou 8kk em puro cash e mais um Scizor, Shani Raidon, Agron, Cabotops, Flygon, Tiranitar e Xenedito, todos mais 50. E fazendo uma somatória meio rápido, com os pokémons, helds e dinheiro, dá em média 90kk em puro cash. Um pouco mais barato que a outra compra. Então, também foi uma boa compra. Vamos lá, e ainda falando do servidor Silver, tivemos mais uma compra de Shani Dinkes. Quem comprou foi o player Lorde. E ele pagou 9kk em puro cash e mais um Gearados com Vitalis, Tier 3, Lapras com Reis, Tier 3, Kingdra com Defense, Tier 4, Grayley com Luck, Tier 3, Scizor com Critical, Tier 4, Ludicolor com Elemental, também Tier 4 e Gadevoar com Luck, Tier 5. E somando tudo, dá em média 60kk a 65kk em puro cash. Vai depender de quanto estiver valendo esse Luck Tier 5 no servidor Silver. A Shani Dinkes ainda é mais 0, então valeu a pena a compra. Também tivemos uma compra de Shani Cruel mais 50. Quem comprou foi o player Taosch Tenta e ele pagou 30kk em puro cash e mais um Piloswime, Ludicolor e Magmar, todos mais 50. E por ser um servidor Silver, eu acho que foi uma boa compra. Se fosse no Gold, o cara estaria louco, porque lá não vale nem 15kk em puro cash. Boa compra. No Silver ainda tivemos uma compra de Shani Ambro mais 20. Quem comprou foi o player Omigit Saflar e foi pago 11kk em puro cash, mais um Tropius que eu acredito ser mais 50 e mais um Wing Tier 7. E foi também uma compra balanceada, valeu a pena. Também tivemos a troca do player Calça. Ele trocou um Shani Politoad, um Grayley e Swampet, todos mais 50, por uma Shani Dinkes mais 50 e um Grayley mais 26. E claro que foi uma boa troca, valeu a pena. E novamente tivemos o player Carlinhos. Anteriormente ele tinha comprado um Aerodátilo e agora ele trocou esse aero no Shani Mr. Mime com o Luck Tier 2. Ele ainda pôs mais 12kk em cima na compra. Também foi uma boa compra, valeu a pena. Ainda tivemos a compra do player Jack Grande. Ele comprou um Shani Crobat mais 0 e pagou 6kk em puro cash, 11 Mystic Star, um Haste Air 7 e mais um Shani Fearow e Caesar mais 50 e um Shani Ditto mais 14. E como muitos dizem, ele comprou um Pokémon com Adon. Brincadeira, Shani Crobat é muito bom. Parabéns pela compra. E pra finalizar o servidor Silver, tivemos uma compra de Shani Megane mais 2. Quem comprou foi o player Flavinha e foi pago 1kk em puro cash e mais uma Shani Sidra mais 0 e um Scissor, Typloson, Ditto, Stilix, Skarmory e Gleidon, todos mais 50. E mais um monte de lixaiada galera. E ele pagou extremamente barato, foi uma ótima compra. E pra felicidade dele, ele ganhou mais um Pokémon para Raid. Parabéns pela compra. E agora para o servidor Brass, tivemos uma compra de Shani N'Tales mais 50. Quem comprou foi o player Gitex e ele pagou um Shani Raidon mais 50 com Reis Tier 4 e mais um Armaldo mais 30. Isso e uma Shani N'Tales mais 50 com Hellfire Tier 5. E depois ele foi lá e comprou um Shani Monkey mais 0. Ele pagou um Smigo 8 com a Curse Tier 7, Shani Golem com Vitality Tier 4, Magmar com Hellfire Tier 3, a Shani N'Tales e mais um Flygon com a Curse Tier 1. E são todos mais 50. E saiu uma boa compra. Parabéns. E agora pulando para o servidor Safira, tivemos a troca do player Deep Hunter. O player Deep Hunter e seus amigos trocaram uma Shani Jinx, um Aerodactyl e um Shani Ambryo, e um Shani Machamp, um Abissou e um Shani Electrode. E fizeram isso para completar o time, galera. E olha que puta time. Parabéns pela troca. E ainda para o servidor Safira, tivemos uma compra de Shani Jinx. Quem comprou foi o player Lady Murdock e foi pago dois Shines. Uma Shani Viromote e um Shani Teta Cruel. E ele ainda pegou de brinde alguns pokémons como um Stilix mais 50, Scissor mais 50, Magmar mais 50, um Sudoudo mais 28 e um Slowking mais 6 e mais 60 Rockstones. E sem falar que a Shani Jinx também é mais 50. Então foi uma boa compra. Parabéns. Tivemos também uma venda de Metagross mais 50. Quem vendeu foi o player Uzito Pandi. E ele vendeu por Shani Viromote com a Curse Tier 7, um Shani Pinsir com o Vitaish Tier 5 e o Crystal Onix com o Lucky Tier 3. E são todos mais 50. Foi uma ótima venda, galera. Também tivemos uma compra de Shani Crobat mais 0. Quem comprou foi o player Tommy Mythos. Ele pagou 3kk em puro cash e mais um Flygon, Scissor, Swampet, Magmar Shinedito, todos mais 50. O Shinedito tem Returning Tier 5 e o Wing Tier 3 e o Scissor tem Harden Tier 5. E também foi uma boa compra. Valeu a pena. Também tivemos uma venda de Shani Mr. Mime. Quem vendeu foi o player Dave Uzera Mito. E ele vendeu por um Crystal Onix mais 50 com o Returning Tier 7 e YGhost. E mais um Shani Magneton também mais 50 com a Curse Tier 6. E ele comprou esse Crystal Onix com o Returning Tier 7 pra ajudar ele a terminar a Brotherhood. E com certeza vai ser uma boa ajuda. E também foi uma boa venda, né? Uma boa troca. Parabéns. Também tivemos uma compra de Shani Monkey mais 50. Quem comprou foi o player McStyle e foi pago. Um Shani Raidle com o Reis Tier 7, um Raidle normal, um Donphan, um Scissor, um Stilix, um Arcanine, um Typlozon, um Shinedito e um Buzz. Todos mais 50. O Typlozon tem Luck Tier 3 e o Shinedito tem um Wing Tier 5. Foi pago também mais algumas Stones e itens. Somando tudo, dá quase uns 90kk em puro cash. Talvez um pouco caro. Mas é um ótimo Pokémon, então vai valer a pena. E ele pediu um salve para o player Misty Witch Logic. Salve para o player Misty Witch Logic e vamos ao próximo. E para fechar o servidor Safira, tivemos uma compra de Shani Marowak mais 21. Quem comprou foi o player Fialio e foi pago. Com Vitality Tier 7 e mais um Stilix com o Reis Tier 4, Agron com o Ataque Tier 4, Shani Golem com o Vitality Tier 5, Shani Cruel com o Luck Tier 3 e a GND Tier 4, mais um Bastildo com o Antiburn e uma Shani Tangela com o Luck Tier 4. Todos mais 50. Saiu um pouco caro, mas valeu a pena. Vamos ao próximo servidor. E para o servidor Esmeralda, também tivemos uma compra de Aerodátilo. Quem comprou foi o player Frecazoide e ele pagou um Shani Blastoise e um Aerodátilo mais 50 com o Defense Tier 5 e um Wing Tier 4. Ele pegou de brinde ainda um Flygon com a Curse Tier 4, uma Kingdra com o Vitality Tier 4 e mais 120 Diamonds. Boa troca! E para o servidor Ruby, tivemos mais uma compra de Aerodátilo. Quem comprou foi o player Rapazitix e foi pago um Shani Marowak com o Reis Tier 4, mais um Shani Reino com o Defense Tier 4 e um Aerodátilo com o Vitality Tier 3 e o Wing também Tier 3. E ele pegou também mais 5 KK em puro cash que não está na print. E foi uma boa troca. Como o player Rapazitix está no clão Wingull, vai ser bem útil. Vamos lá! E para o servidor Jasper, tivemos uma compra de Elite Farfetch'd. Quem comprou foi o player Zoot Again e foi pago 9 KK em meio em puro cash e mais uma Kingdra com a Curse Tier 3, Skarmory com o Defense Tier 5, Han Crow com o Vitality também Tier 5, Flygon com a Curse Tier 4, Dragonite com o Reis Tier 5, Togekiss com o Boost Tier 2 e Gerardus com o Lucky Tier 1. Até parece que o player Killer Sarmak que vendeu para eles incorporou Cus Cus, mas o importante é que se ele gostou da venda, está valendo. Porque eu sei que o player Zoot Again gostou da compra. Parabéns pela compra e vamos à próxima! E ainda para o servidor Jasper, tivemos a troca do player Alfredo, que resolveu mudar de clã e foi para o clã Psai. Ele trocou o seu time Maléfic por um time Seável. Calma que eu vou explicar isso. Ele trocou o seu Shiny Mucky, o seu Shiny Ambryl, o seu Shiny Cruel por dois KK em puro cash, um Gleidon, um Ludicolor, um Swampet, um Warrior, Shiny Politoad, Shiny Jinx que pertence também ao clã Psai e mais uma Box 5. Ele já vendeu os pokémons que pegou na troca e montou um time Psy, confere aí. Eu não achei que foi uma boa troca, mas se ele gostou, está valendo. Vamos à próxima! E para o servidor Topaz, tivemos a troca do player Chumps. Ele trocou o Shiny Dodryl mais 50, mais 6 Diamonds e 20 Stones por um Shiny Magneton também mais 50 com a Crusher 6. E foi uma boa troca. Shiny da Cyber para o Shiny da Cyber, valeu a pena! E para o servidor Amethyst, tivemos uma compra de Shiny Machamp. Quem comprou foi o player 444 e ele pagou um Crystal Onix com Returning Tier 3 e YGhost, uma Shiny Viralmote com Reis Tier 3 e YWing Tier 5, um Shiny Ditto com Wing Tier 4, Shiny Aspion com Defense Tier 4 e Teleport também Tier 4 e são todos mais 50. E se eu entendi bem, esse segundo Shiny Machamp que ele compra. E também foi uma boa compra. Parabéns! E tivemos também uma venda de Shiny Butterfree. Quem vendeu foi o player Eu Tô Aqui XD e ele vendeu por um Rage Tier 6, um Steelix mais 50 com Returning Tier 4 e mais um KK em puro cash. Foi uma ótima venda, galera. Parabéns! E para o Cristal, tivemos apenas uma compra de Shiny Ambryon. Quem comprou foi o player Real Slayer e ele pagou um Tortera, um Shiny Golem, um Armaldo, um Donphan, todos mais 50 e mais um Flygon mais 30. O Donphan tem Reis Tier 4 e o Shiny Golem Vitalis Tier 5. Esse Shiny Ambryon é mais 23 e mesmo assim foi uma boa compra. Parabéns! E para o servidor Quartes, tivemos uma venda de Shiny Politoad mais 36. Quem vendeu foi o player KW Goom e ele vendeu por 300k em puro cash e mais um Heracross, Shiny Plume, Fortress, Ludicolor, Scissor, Armaldo e Executor, todos mais 50. E mais um Tortera mais 29. E foi uma boa venda. Saiu no preço de Shiny da Cyber. Vamos à próxima. E ainda para o servidor Quartes, tivemos uma compra de Shiny Crobat mais 50. Quem comprou foi o player Elf Bomba e ele pagou um Shiny Dodrill mais 50 com Returning Tier 3, um Shiny Stentra com Acoust Tier 4, mais 5kk 800 em cash e mais 140 diamonds. Comparado a esse preço em outros servers, saiu muito caro. Mesmo não sabendo quanto vale no Quartes, eu achei um pouco caro. Paga 2x da Cyber? Não sei. Mas se você gostou, é o que importa. Parabéns pela compra e um salve para a realeza do Quartes. Vamos à próxima. E agora para o servidor Black, aqui tivemos mais uma compra de Aerodáctilo. Quem comprou foi o player Lord Show e ele pagou 3 mil diamonds, galera. E ele conta em seu tópico que não é Donator, ele comprou tudo isso no jogo. Mesmo assim, alguém donatou essa quantia. Dessa forma, o Deadpool aprova novamente. E eu fiz uma conta aqui rápido, 3 mil vezes 25, que é a média do diamond em todos os servers, e deu 75kk em puro cash. Saiu barata a compra ainda. Parabéns. E agora pessoal, para fechar no servidor White, tivemos mais 4 trocas. Uma delas foi do player Garliard, que comprou um Shunny Stantler mais 50 e pagou 33.9kk em puro cash e mais um Elite Jam mais 8, totalizando uns 35kk em puro cash. Ótima compra. E depois tivemos uma venda de Shunny Muck mais 0. Quem vendeu foi o player Davin, e foi vendido por 370k em cash, uma Shunny Tales mais 11 com Hellfire tier 7, mais 10 diamonds e várias stones. Vendeu muito barato. Também tivemos uma compra de Crystal Onix mais 50 com Reis tier 7 e Yggost. Quem comprou foi o player Monguinho Uchiha. Ele pagou um Shunny Ditto com Wing tier 6 e Defense tier 4, mais um Shunny Stantler com Defense tier 5, um Snorlax, um Zanguzi, um Infermape, Harirama, Elite Lee e mais 5kk em puro cash. E foi uma boa compra. Pagou apenas pokémons normais, que são fáceis de refazer. E para finalizar, tivemos uma compra de Shunny Machamp. Quem comprou foi o player Gansu Rushi, e ele pagou 3 Shunny Ditto mais 50 e mais uma Shunny Dinks com Akurus tier 3, Shunny Ambro com Akurus tier 3, Shunny Electrode com Vitae tier 4, uma Kindra com Coldout tier 7, Shunny Vaporan com Reis tier 3, um Grayley com Experience tier 4, um Warren, um Donphan com Retani tier 2, e um Steelix com Luck também tier 2, mais 200 diamonds e 2kk em puro cash. E também foi uma boa compra, valeu muito a pena. Eu vou deixar um salve para a Guild Spartans e parabéns pela compra. E parabéns a todos que apareceram hoje aqui no Master Semanal. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Então é isso galera, o vídeo de hoje foi um pouco mais longo, espero que você tenha gostado. E se gostou já sabe né, clica no botão gostei aqui embaixo para dar aquela força. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva em nosso canal clicando para que a bola está na tela, ou se inscrever aqui embaixo. E se você não viu o vídeo da semana passada, basta clicar no primeiro quadrado ali em cima, que você verá o Master Semanal anterior, beleza? E se você não viu ainda a entrevista que eu fiz com o PlayerUnion, basta clicar nesse outro quadrado. Essa foi a minha primeira entrevista, então não tem lá aquelas coisas né, mas foi aí que o projeto começou. Então é isso galera, espero que tenha gostado e compartilhe esse vídeo para seus amigos. Fico por aqui e até a semana que vem. Valeu!